Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que o Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Deixei meu sapatinho na janela do quintal Papai Noel deixou meu presente de Natal Como é que o Papai Noel não se esquece de ninguém Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem Amém